Ai, 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 eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra Amandinha, mas eu não sei se é tão legal ou se é pouco legal ou se não é nada legal Porque eu tava falando com meu papai e com a minha mamãe lá da minha cidade, eles moram bem longe aqui do López e do Rafael, do mundo López e Rafael, né? E eles falaram que eles querem me visitar, conhecer minha casa, conhecer meus amigos Eu falei pra eles que não é assim, ó, vou, estou indo e veio Não pode ficar vindo pessoas aqui pro mundo do López e Rafael porque tem que pagar impostos E eu já pago muito imposto aqui por causa da minha casa Imagina meu pai e minha mãe aqui, não, 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 não Mas eles não me escutaram, me mandaram mensagem e avisaram que estão chegando E eu, ó, ó quem tá aqui, a criança, filha da Amandinha, certeza que a Amandinha tá lá na casa da árvore e deixou ela aqui de novo É, nossa, tá chovendo, tinha que parar de chover, só fica chovendo pra lá, chovendo pra cá Tá lagando tudo Tá lagando Ai não Que isso Fecha, fecha Socorro, vai virar madeira podre, vai virar, já era, já era, fiz esse trabalho todo aqui à toa Amandinha Tá à toa lá, trouxa, fez tudo à toa Pra chover na hora que eu tô montando Isso aí, chuva, obrigada Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo Quem tá me chamando? Você tá voando Não, é porque eu dei um pulão aqui agora Aham Tira essa chuva Tá achando que eu sou quem pra arrancar a chuva? Ah, eu, hein, você acha mesmo que se eu quisesse falar Ai, para a chuva agora, nesse exato momento, porque eu tô pedindo pra parar Você acha... Ih, cara, nossa, Estézinha Parou Ih, tô com medo É, Amandinha, eu tenho uma coisa muito legal pra te contar Lá vem, lá vem, o que que é? Vou me casar Eu quero novidade Tô brincando, tá doida, tô muito nova É, tá muito nova Você já tá terminando a casa na árvore? Eu tô Tá na hora, né? Já deu, né? Ah, eu fiquei com raiva Começou a chover, eu falei, eu vou tampar Lá não aguento mais ficar montando isso aqui mais, não Já deu Ai, oi? O quê? Ai, nem tinha visto O quê? Ai, que doida, gente Amandinha Hum É, calma aí Pronto, tampei já o teto Tampou? Tampei, né? Bem tampadinho Tem que pôr janela Ah, a estesinha tá criando demais Ai, Amandinha, ela faz as coisas pela metade, pessoal Hum Ah, será que eu deixo assim? Assim como? Ah, aqui eu tiro É, aqui você tem que deixar uma varandinha Assim? É, tá meio quadradão, né? Não tá quadradão Não, tá um retangulão É porque ninguém mandou aumentar essa parte aqui Tá um retangulão, né? O que você tá fazendo? Tá melhor assim? É porque tá muito baixinho Eu tô botando mais altura aqui Você quer pular lá embaixo? Tá ficando maluca? Não, mas fica estranho Deixa eu ver Tem que pôr escada Aqui, pronto Deixa eu ver Faz janela Tá muito fechado Nossa, gente Calma Eu sou castrofóbica A problema é seu Se você ou não Acontece, Tessinha Antes primeiro tem que ver Como que vai ficar o tamanho Depois a gente bota janela E tudo isso aí Que tem que colocar, tá? Amandinha Ah, mas bem Ai, você é uma péssima arquiteta Só se fosse você, né, Estesinha? Que não ajudou em nada aqui na construção Foi sozinho Eu ajudei A quebrar as coisas O apoio moral Ah, tá bom O apoio moral Quero saber o apoio do braço aqui De fazer as coisas Você sabia que vai ter que colocar mais slabs aqui, né? Vai, né? De colocar de tinho Porque daí a gente não vai conseguir colocar móveis Ah, é, né? Ai, aqui Pronto Peraí, Estesinha Tá... Ai, faltando um pouco Eu preciso te contar uma coisa E você não tá me dando atenção Fala, fala, fala Ai! Olha lá, viu? Viu? Foi brigar comigo Desce aqui O que que é? Desce aqui Tô te esperando aqui embaixo 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 Anda, Amandinha Pronto, tô aqui Você para de ficar fazendo isso que eu tô vendo O que, gente? É Oxi Tá doida? Deixa o pessoal de casa reparar nisso Você vai ver Ah, todo mundo já reparou Você entra em todos os vídeos do Criativo Eu? É você Tá bom, o pessoal tá no comentário Até parece Nada a ver isso aí Tá bom Depois eu vou jogar o print lá no seu Instagram Você tá entrando na minha casa Ué, você não quer me contar? Então vai Então vai, senta aí Hum, tô sentada Você sabe que eu tenho papai e mamãe, né? Sério? Nossa, Estézinha Nossa, Amandinha Você já foi mais simpática O que tá acontecendo? É o sono isso? Não tô brincando Fala Não Ai, sai daqui Sai você Ai, gente Nossa, tá muito difícil conviver com essa menina Não tá dando certo, pessoal Deixa eu falar Fala, não tô tapando a boca Eu que vou tapar a sua boca Ó, eu liguei Meu papai e minha mamãe me ligou E falou que chegou aqui no mundo do López e do Rafael Chegou o quê? Eles Não, eles vieram visitar eu Eles vieram visitar eu É Tá Essa frase tá errada, mas É, exatamente É, bom, mas aí não era da minha Ossada Era da sua É, alçada, não ossada Eu falo do jeito que eu quiser Tchau Ô, ignorância Ô, gente de casa Fala Não, de verdade Ó, aí, calma aí Calma aí Pessoal, por favor Não, de verdade Olhem aqui pra mim Vocês tão me vendo Tá vendo a Amanda aí atrás Dançando, ó Igual uma boba Ó, ficou doida, menina Comenta aí embaixo O que eu posso fazer pra Amandinha A não ser comprar remédios Que eu vou comprar Porque ela tá precisando, né, pessoal Ó, ó lá, ó E ainda tá me agredindo Separa, menina É, eu tenho que buscar meus pais, Amandinha Tá, foi lá então Tá com o carrinho Não, vamos lá comigo Por quê? Olha, eu vou cobrar Você pode tratar de me dar dinheiro Tudo você quer cobrar É lógico Você tá muito mercenária Eu tô ali fazendo o meu esforço braçal Construindo aquela mansão Ó, olhando daqui Tem que colocar uma janela ali também Estressei Eu já falei que eu tô construindo as paredes Não, mas é sério Olha lá, ó Tá meio, meio Eu sei, mas como que eu vou botar a janela Antes de saber como os muros estão, né É, pai, sai daí Sai daí É lá no banco Eles estão lá Eles desceram da rodoviária E estão lá Então manda eles virem andando Vai, Amandinha Buscar logo Antes que eu belisque você Pessoal Vocês querem que eu grave um vídeo Testando a paciência Da estesinha É, não precisa gravar, pessoal Esse vídeo é que já é isso aqui, né Pessoal, vocês estão vendo Ih, o que aconteceu com a nossa concessionária? Você destruiu ela Cadê os carros? Se você roubou Eu não fiz isso Não faço Essas coisas feias De fazer Não faço Não faço Adninha Se os pais são iguais a você Ah, não Meu pai tem o cabelo escuro E minha mãe tem cabelo moiro Sua mãe também tem cueca Ah lá, meus papais Ai, seu pai Ele não é seu coelho diferenciado Sua mãe também Nossa, estesa sua mãe Tchau Eu tô com medo Vamos, mamãe e papai Vamos lá pra casa Vem Dá carona Amandinha Eu não vou dar carona Pra aquilo ali, não Eles não querem vir com você Eles acham que você dirige mal Estesinha O que? Mal? É péssimo os olhos Estesinha Você foi adotada Estesinha Não sei A gente vai pro hospital agora Fazer um teste de DNA Ah Tchau Tchau Tchau